Oi gente, então começando aqui mais um vlog pra vocês aqui em Paraty E hoje eu vou mostrar pra vocês que estamos indo na cachoeira Aí eu vou mostrar tudo aqui, tá bom? Aí eu mostro direito o nome da cachoeira, quando chegar lá, porque eu não sei só Eu e Vitor, Valentim e Maiara aqui, dentro do carro E a gente só tá seguindo minha mãe, Gabriel e Andressa ali na frente Então a gente nem sabe pra onde eles estão levando a gente E cara, muito linda aqui a estrada que a gente tá passando Vou botar aí um vídeo pra vocês, muito lindo mesmo aqui E partiu, vambora, vambora, vambora Tirar foto, tomar um banho numa água bem quentinha, né? Quentinha? Antes é o contrário E é isso, galera já vai deixando bastante like aí, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com todo mundo Eita, Valentina, que sono É um sono, é um sono, é um sono Eu botando a mão na câmera Tamo subindo, hein? Tamo subindo, hein? Vambora 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 Eita, Fé Vambora, vambora, Jaquizinha Vambora, piloto Piloto de fuga A água tá tecendo, Jaquizinha Vambora, partiu Gente, tô vendo a água, hein? Tô vendo Graças a Deus Não botava mais bem estrada Gente, que lindo Gente, mas olha o maco Descredo Você vai entrar nisso? E esse daí é pra surfar, assim É mesmo Ah, eu entro tranquila São tudo bobos Mas olha aqui, né? Que lindo Pinto, se não for assim, eu nem quero Tá tirando várias fotos, assim Gente, olha aqui Tipo, no meio da água Meu Deus Gente, depois de passar em cima No meio do mato Em cima da cachoeira Saímos numa cidade Vilarejo Vilarejo Isso aí, vilarejo Eu não tinha as coisas, tá? Organizadinho Amor, olha a escola, que legal Deve nem ter aluno Vai aparecer, você vai olhar Ih, vou comprar Onde for, qualquer lugar do mundo Ai, eu quero Gente, chegamos aqui No nosso destino Acabamos de estacionar o carro Ui, agora é daqui pra prever Estamos em trindade, né? Em trindade A gente vai conhecer As piscinas naturais Ok Vai, mãe, passa aqui Nossa filha, passa Claro Olha aqui Eu tô toda ressecada Minha mão Tá ressecada? É ressecada Oi Ai, que nervoso Ai, que nervoso Nervo que eu vou passar em todo mundo Meu atendimento já tá aqui gritando Ui, que nervoso A gente tá no meio da rua Filma aí, filma aí Como é que é aqui Filma aí Como é que é aqui Caramba Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela Traz Ó, já tô com a mochilinha nas costas Mochila nas costas Tô indo pra trilha Vários ângulos aqui, hein Vários ângulos, hein Ó Vlog do vlog do vlog Uma cobra Filma ali, filma ali Filma ali, filma ali Cala uma blouse E aí E aí E aí, rapaz E aí, e aí E aí, e aí Ó, gente Chegamos aqui numa parte Que tem a praia Ó Vambora Partiu Partiu, galera Mas ainda não é o nosso destino Praia do perigoso aí, ó Mas ainda não chegamos no local que a gente quer, rapaziada Mas, ó Praia tá bonitinha Coisas leves Tá com risco, ó A outra chegando agora, ó Da trilha lá Tá gravando Que alto risco Alto risco de se afogar Alto risco Igual a Dora Aventureira Moxininha Bota aí a Dora Aventureira na tela Agora vai ter que fazer mais trilha Olha a Valentina Isso eu tô suando já A Valentina já quer se empanar Eu tô sedentária Vai sujar aqui Não, 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 não É igual aquela música Não está sendo fácil Não está sendo fácil Minha perna tá até mais malhada Olha lá, ó Eu tô sentindo Meu quadríceps Ó Valhado 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 Quadris Fips Quadriciclos Gente, ó Agora estamos chegando Nosso destino final Que são as piscinas naturais E bora com a gente Só que agora não vai poder filmar Porque olha aqui Mostra a ideia Como é que é É bem puladão Mas vamos embora Ou então se o nosso aventureiro quiser E filmar Dora Aventureiro? Ai, Mayara, por favor Dora Aventureiro Meu Deus Só piora Quem sei O negócio tá ficando estreito, hein Meu Deus Galera, devagar e sempre, hein Vambora Meu pai, gente O negócio Eu tô morrendo Eu sou sedentária Gente Ai, peraí que eu vou pro outro lado E tem corrimão Jesus Gente, tô tentando, hein Filmar pra vocês E eu aqui atrás Eles lá na frente Ai, meu pai Não está sendo fácil Não está sendo fácil Ó, gente Piscina natural ali, ó Vambora Gente, meu Deus Eu não imaginei que fosse por aqui Vamos ficar por aqui mesmo, gente Mas tem que esperar alguma coisa perto Meu Deus Meu pai amado É melhor a gente ficar por aqui E não vou mais filmar pra vocês Que não vai dar Chegamos até aqui Bota um fiapo pra gente chegar Na nossa confusão Mas olha isso Bora Fala aqui Vamos juntos Pra cima Vambora Pra cima Pra cima mesmo Nunca foi tão sério Só tirou o chinelo Ó, gente Chegamos aqui Vitor vai levantar ali O drone pra vocês Vitor Gente, o cara caiu Vitor vai levantar ali 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 Olha ela! Olha ela! O que é isso? O que é isso? Aqui, a fila. A fila, vamos embora. Mô, mergulha a Valentina agora. Gente, tô acabada. Valentina, meu cabelo molhado. E não é de água, não. É suor mesmo. Ô, Mayara. Tá tudo bem? Tá tranquila, né? Aham. Coragem. E pra voltar? Vou voltar toda a mão. Meus amores, desistimos de voltar Pela trilha, né? As mulheres. E vamos de barco mesmo. Vou filmar pra vocês. Eu nem entrei. Só que pra ir de barco, tem que passar pela água. Ou eu ando pra caramba, ou eu passo por aqui por onde eu não queria passar. Mais, né? Vamos embora. Gente, ninguém quer mais a trilha. Cadê a trilha? Só os varões que foram. Já foram. É, dois. Vamos de barquinho. Aê! Vem, papá! Olha. Tem que estar. Ó, ainda tem alguma coisa assim. Tá chique. Tá com medo? Não. Mayara, dá o seu... Ih, dá o seu ganho de acolhimento. Foi os 20 reais de imagem bem pago da minha vida. Você não tem noção. Foi mesmo. Ah, eu nunca senti tanto prazer, hein? Eu praguei esse centro. E você, André? Meu varão tá lá, ó. Ai, que delícia o verão. E você, papá? Olha o que eles vão ter que passar agora. É eu, hein? Olha, ó. Estamos aqui na praia de boa. Caraca, olha só. A gente andou isso tudo. Aham. A gente andou isso tudo. Até... Olha isso que a gente andou. Dois mil anos depois. Gente, a pia dela não acaba. Eu vou escondido no Rock in Rio, sabia? Eu vou escondido no Rock in Rio. Olha a lojinha, gente. Que lindo. Olha os vinhos. Só que é só de madeira, hein? Que lindo, hein? Meu Deus. A moça vai chutar a gente. A moça vai chutar a gente aqui da loja. Ó, Mayara. Achou uma pra pai. Pra mãe dela. Do nome. Do nome ainda. Imagina. Nossa, é mesmo. Ai, não botou nem tocar. Nossa, é lindo mesmo. Galera, faz aí, Mayara. Porque eu filmando, fazendo, não vai dar certo. Olha que legal. Virei rápido. Ó, gente. Esse daqui é de ninho com Nutella. A Vavá tá tomando mil cheio de morango. E o da Mayara ainda vai chegar, né? Tipo estacho, meu. Vai vir. E o Vico não quis. Gente, chegamos em casa. Estamos gravando outros vídeos. Meu amor tá aqui na churrasqueira, né, minha vida? Só um churrasquinho pra ligar ele. Tá aqui na churrasqueira, mãe. Olha, ligou a TVzinha, ó. Vou botar o fãzinho já, né? Sei. E você está fazendo o que aí, Priscila? Está fazendo o que aí, Priscila? Olha o casal ali deitado. E eu vou lá em cima mostrar a Valentina e a Mayara. São meia-noite e vinte e dois. Temos vários dias. Meia-noite, meia-noite. Mayara está aqui. Oi, gente. A gente tem que se preparar pra fazer um coisa muito legal. Um espolher do vídeo. A gente pensou que a água esquentou, ó. O que é? Ó, a banheira tá cheia. Um espolher aí, ó. Dois espolherinhos e um vídeo só. Isso aí. O negócio tá bom, hein? Mas é de cura. Vamos jogar uma. Vamos. E corre. André, tá fluindo, hein? Tá fluindo, hein? Tá fluindo. Vai, Gabriel. Prova aí. Cadê o queijinho? Vocês não fizeram o queijinho, não? Não, não. Não, não. Não é mais rápido. Não é mais rápido. Você falou que ia provar. Ah, a carne tá pronta aqui. Não é isso? Ó, e aqui já tá todo mundo morto, gente. Meu Deus. O que é? Tá todo mundo morto. Gente, parece que eu tô pra academia. Tô descendo a escada, igual quem vai pra academia. Primeiro dia, depois... Igual pinguim, assim, ó. Gente, já. Amanhã vai tá pior ainda, eu tenho certeza. Ó, gente. Aí, desistir de farofa. Vou relaxar mais. Porque agora o copo não relaxa, então ela não farou ainda. O arroz, o arroz no almoço. E a maionese. Quem quiser, tenho. O estrogonofe não tá mais aqui, não. Cadê? Sumiu o estrogonofe. Ó, acho que tu botou o estrogonofe. Vai cair, velho. Vai cair. Vale, bota aí. Tá cheiroso. O pauzinho tava aqui olhando pra gente e a gente não viu. É, a gente não viu. Todo mundo morrendo de sono já. Tem o arroz tostadinho. Meio? Ó. Tem um aqui, tá torradinho, hein? Bora, churrasqueiros. Tô gostando não, hein? Tô, Feliciano. Tô. Qual é a nota, Valen? Que você dá pra tirar de churrasqueiros? Zero. Zero? Zero. Então, um e meio. É, um e meio. Olha pela hora que tá fazendo. Hum, graças a Deus, né, meu filho? Já passou da hora. Achei que ia sair no almoço, né? Não, 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 não. Esse churrasqueiro aí. Um ano, um ano. Hein? Dois reais ou um churrasque misterioso? Muito. E esse churrasqueiro aí? Tá solteira esse churrasqueiro? Tá interessada, hein? Eita, aí, ó. Quer carne tá livre? Quer o quê, Valen? O que? O que? A linguiça tá viva, filho. A linguiça tá boa. Eu e o churrasqueiro? Ah, olha o que que tá em cima da mesa. Tá boa, mãe? Tá boa, mãe? A linguiça tem isso aí. Jesus. Ai, eu amo isso aqui. Que delícia. Hum, não tem. Eita, mas o que é, né? Pô, a linguiça também. Muita linguiça. Pô, a linguiça também.